Fala galera, beleza? Bruna aqui do canal BMGô Portugal, começando mais um vídeo pra vocês, diretamente aqui do Porto, galera, aqui do Rio Douro e a ponte. O nome da ponte de Mércio mesmo? Dom Luiz. Aqui é tudo na hora, cara. Vai ter edição não, vai ser direto assim mesmo. Vamos estar andando ali, galera, hoje vamos no telespérico. No telespérico de Gaia. Vamos atravessar aqui o Rio Douro. Olha lá que espetáculo com a visão. Não canso de falar isso, galera, muito bonito mesmo essa vista aqui. Estamos impressionados, estamos impressionados aqui com a visão. Nosso amigo Alex Uhu, lá do canal Alex Uhu de Portugal. Fala galera. Está nos recepcionando aqui, nosso guia turístico aqui. Quem ainda não segue ele, já vai lá no canal. Alex Uhu, Portugal. Ele é aqui, mora aqui em Porto, ele é estafeta aqui em Porto. Trabalha com entrega de comida, quem quiser saber dicas aqui do Porto, como que é essa área de comida, ele faz também aí uns videozinhos da hora lá. Vai lá, segue ele. Ele vai ter o maior prazer de estar tirando as dúvidas de vocês. Boa tarde, galera. Boa tarde, boa noite, bom dia. Bom tudo pra vocês aí, dependendo da hora que vocês estiverem vendo aí. Jesus abençoe a todos aí. Feliz ano novo, hein? É isso aí, galera. Estamos aqui no terceiro dia do ano, né? Terceiro dia do ano e estamos fazendo esse vídeo aqui, esse tour aqui no Porto, né? Curtindo nossos últimos dias de férias. Então agora vamos andar no telesférico, vamos descobrir o preço, quanto que é, que eu não sei de nada. Só sei que nós estamos com vontade de andar, né? A gente sempre foi um sonho nosso, né? Descer esse telesférico aqui e conhecer esse lugar espetacular. Que a gente sempre via nos outros vídeos do youtuber, do motoboy filmador, essa galera toda. E hoje a gente está aqui podendo fazer vídeo pra vocês e conhecer, né? É um sonho se realizando. E vocês vão com a gente, né? Nesse passeio. Vamos lá, galera. Vamos lá. Bom, pessoal. Estamos entrando aqui, ó. Acesse passageiros, né? Estamos aqui na bilheteria a comprar. Vamos, Heitor, vamos. Olha como é que é. Tá dando frio na barriga aqui, um medinho. Mas vamos lá, vamos comprar aqui nosso bilhete. Ah, tem duas provas gratuitas de vinho. Bom, pessoal. Então deu 18 euros e de volta veio da Mércio. E olha ali os valores. Tem cruzeiro, um monte de coisa. Mas o telesférico deu 18 euros, né? Sim. Ok, obrigado. Bom, pessoal. Não, vocês viram aí, ó. Deu 18 euros e de volta ainda ganhamos prova gratuita de vinho. Lá embaixo. É isso daí. Agora vamos lá andar ali, ó. E só eu e a Mércio que pagou. O Heitor não paga. A criança, não sei, acho que menos de 12 anos não paga, viu? Bom, pessoal. Então a gente já comprou nossos bilhetes. Ida e volta aqui no telesférico de Gaia. Deu, lembrando, né? Deu 18 euros. O meu e da Mércio. Foi o Heitor não paga. Vamos descendo aqui. Agora a gente vai lá no telesférico. Vamos nós, né? A gente vai acompanhando a gente esse palco do telesférico. É um sonho de se realizar, né, Mércio? Exato. Nós tínhamos muita vontade de andar, né? Tínhamos muita vontade de vir pra Lê. Deixa eu mostrar a vista aqui pro pessoal. Isso, olha. Nossa, gente. É muito lindo. E vamos lá. Vamos chegando lá, galera. A gente acha que é aqui, né? É. E vai ser ida e volta, pessoal. Se fosse só ida, ia ficar mais barato. Só que a gente quis ida e volta. Vamos. Estamos chegando já aqui. Vamos. Estamos chegando já aqui dentro do telesférico. Olha, Eitor. Espera, Eitor. Olha aqui, Eitor. Bom, pessoal, aí, ó. Chegou o nosso telesférico Gaia. Vamos que vamos. Atrae, Eitor. Entrando aqui, pessoal. Fecha a porta, tá? Olá, bom dia. É a primeira vez que é hoje. Sim? Então, normalmente, aqui só tiramos uma foto sem compromisso e depois lá em baixo. Podem ver e se nem se querem, tá bom? Não, ok. Obrigado. Vamos tirar a foto dela. Obrigado. Então, pessoal, entramos aqui. A gente não queria tirar a foto da última vez. Outro lugar que a gente tirou, a gente tiramos uma foto e tivemos que pagar 5 euros. Aí a gente tá filmando, a gente tem todos os registros aqui. E não vamos querer foto, não. Acho que tem que fechar a porta aí, mestre. A porta aqui vai fechar automática, né, que a gente se preocupou com... Então, lá, vamos andar lá, ó. Mas preocupei com a porta aqui, ó, que ainda tá aberta, mas vai fechar automática, tá? É isso aí, vamos que vamos. O telesférico saiu lá do... De lá, e olha que top. Tá com medo, Mércio? Tô. Eitor, tá com medo, Eitor? Não. O Mércio não tá com medo, não. Ele é corajoso. Show, pai. Ah, tá. E olha, que top. Show. Muito lindo. É lindo demais, pessoal. Acho que aconselho todo mundo a conhecer o Porto, viu? Eu já fui em Lisboa, mas eu acho que o Porto é mais bacana. Pelo que eu conheci até agora, eu gostei mais do Porto do que de Lisboa. Olha aqui, galera, o Rio Douro. Rio Douro e todo ali, ó. E é muito incrível aqui, a vista do Rio e a cidade em volta, sabe? Eu acho muito bonito mesmo, né? Eu acho que até agora, eu acho que tem alguma coisa. Show. Chegol. Show. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto